Fala galera do YouTube, muito boa tarde. Aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Final Fantasy XII para a Play 4. O que eu queria mostrar para vocês era o seguinte. Eu fiz o vídeo passado ensinar vocês a pegar essa arma secreta, agora eu vou ensinar vocês como usar o aplicativo. Na descrição do meu vídeo passado eu mostrei onde você vai baixar esse aplicativo, esse programa no computador, que é o RGN Helper do Final Fantasy XII. Assim que você tiver baixado ele nesse site instalado, a gente vai jogar ele para a área de trabalho, o nome dele vai estar escrito como FF12RNG Helper. E ele é um símbolo meio desconhecido, é um símbolo de... aquele símbolo de jornal aberto. De um livro aberto. Quando você clica duas vezes nele, ele vai pedir para executar o arquivo. Executando o arquivo ele vai aparecer uma tela. E aí... vai depender do seu computador e tudo, né, velocidade, vai para o meu de centro. O meu ele está com uma lentidãozinha, né. E aí ele está abrindo. O meu boneco está parado é porque eu estou abrindo a outra tela do computador para explicar para vocês melhor. Pronto, abriu. Aí, beleza. Ela vai abrir a tela. Aí vai estar escrito Final Fantasy XII, RGN, Helper. Aí, logo em cima está escrito File e embaixo tem a característica do status. Esse status é o status do REC, do RECS, né. Quando a gente fez o save lá para poder fazer a cura. O level dele você vai botar no nível 3. A mágica, você vai botar o nível que estava lá, né. Que é o poder de mágica que estava 23. Então, eu vou deixar aqui, 23. Claro, 23. O poder é a cura, né, que está isso aí. 20 é a própria cura, não é a cura, a cura, a água, você vê que é só usado pelos curas. Mas é o cura, que é o primeiro. Vou botar a plataforma no campo direito, o Playstation 4. Perfeito. Agora aqui, logo embaixo está escrito N, RGN, Search, que é a procura. Embaixo está escrito Lesson, Hero, The Four. Ali você vai colocar o primeiro que eu mostrei para vocês, que é o 88. E Begin Search, que é do lado. Vai clicar no Begin Search. Aí você vê que vai mostrar a posição. Se você colocasse essa cura, você estaria na posição 22. O valor de um número gigante, cura 88. Porcentagem, 86%. De um a 256, eu não sei o que, está escrito falso. Estilo, que é o roubo do item, no caso. Você adquirindo ele, seria item comum. Até aí, sem problema. Vamos voltar para aquele Last Hill, Forge, eu digito 88. Vamos botar o segundo número, que é 97. Colocou 97, aí você vai clicar em Continue, que está do lado do número. Que aí você não vai mais fazer Begin Search, você não vai procurar. Você vai continuar da onde você parou. Aí ele continua a mesma coisa, não alterou praticamente nada. Só subiu a barrinha. Na terceira, você vai digitar o terceiro número, que é 90. Quando você coloca 90, clique em Continue, ele vai te mostrar a posição. Que eu te falei, olha lá. 3, 5, 2. Nessa daí, você já sabe que está funcionando. Você já pode usar aquela... Aí você sabe que você vai ter que subir naquela parte do barro, da nave. E ficar durando o cara da escada. Perfeito. Ah, mas eu estou digitando meus números para poder saber. Por que você tem que saber desse aplicativo aqui? Se eu clicar no outro, que é o 97, 94, 95, vai dar a posição 373. Tá aí, beleza. Aí terminou isso aqui. Ah, não deu a sequência que eu queria. Deu 88, 97, 95. Vai servir? Não. Mas aí apareceu de novo outras sequências. Por exemplo, 91. O que eu vou fazer? Você vai clicar no último número, que você botou 90. Você vai retirar, vai apagar ele. Vai clicar em 91. E ao invés de apertar Continue, você vai apertar Begin Search. Que é para recomeçar. Sempre de 3, 3 números. Aí vai mostrar a posição. Por que disso? Isso daí vai administrar para você saber a posição. Por exemplo. Esse rio que aparece na tela. Por exemplo, eu botei 91. 91, a posição está 13, o valor e o rio. O rio é a cura que eu fiz. Eu coloquei e deu 91. Aí embaixo, as outras porcentagens. Do lado tem a porcentagem, 14%. Que porcentagem é essa? É a chance dele aparecer de novo. Tu vê que embaixo está 89. Então eu já sei que vai ser esse 89 que vai ficar aqui. Tem que ver um exemplo? Eu vou botar o 97 da sequência certa. Botei Begin Search lá. Botei 97. Então, tem 92% de chance de aparecer de novo. Aí agora, vamos ver. Eu estou na posição 21. Aqui diz que o 94 tem 68% de chance de aparecer. Entendeu? Mas a sequência certa é essa. Porque eles sempre fazem isso. É um padrão que ele faz. Então quando você coloca 94. E clica em Continuar. Ele vai aumentar a barra. Olha lá. Já me deu a posição 373. Eu nem precisei botar o outro, hein? Mas já me deu a posição. Olha, 373. O outro vai só confirmar. Seria 95, cara. Continue. Olha lá. Confirmou. 373. Então você já sabe que esse aplicativo é para isso. Esse programa. É para te fazer administrar e saber as porcentagens. As chances que você tem de pegar os itens comuns. Aí aparece na tabela se está raro, se não está. E por aí vai. Entendeu? Só isso, gente. Eu fiz o vídeo só para explicar isso. Mas isso não tem uma necessidade muito grande. Para que serve esse programa? É mais para você pegar outros itens. Porque esse glitch serve para todos os itens em qualquer área do jogo. Só que cada área tem um número específico. Nessa área que a gente pegou essa arma, tem uns três números específicos. Tem outras armas que é do próprio jogo mesmo. Que você vai pegar lá na frente com números maiores. Que vão aparecer no baú comum. Sem problema nenhum. Nada demais. Mas para eles aparecerem, a porcentagem do número tem que ser essa. Então vai ter que usar aquela tática de novo. Então deixa aquele save do início guardado para essas emergências. Entendeu? E sempre que você achar que é um lugar diferente, que é possível testar. Aí você vai lá e faz. Então é isso. Então galera, um abraço. Até a próxima. Era só isso que eu queria fazer. E na próxima a gente continua na missão da história do jogo. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Não se inscreveu no canal. Se gostou dá aquele like. E compartilha para o pessoal saber como funciona. E esse vídeo em conjunto é o anterior, tá? Que é o do Satan Grad. Com aquele anel específico que a gente tem que usar. Que é aquele acessório. Que é o Diamond Armlet. Então, valeu e até a próxima. Fui. Fui.